Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha. Olá, tudo bem? O verso de hoje está no livro de Salmos, capítulo 59, verso 1. Livra-me, Deus meu, dos meus inimigos. Põe-me acima do alcance dos meus adversários. Nesta oração, Davi clama a Deus para que o livrasse dos seus inimigos e que o colocasse além do alcance deles. Ele pede, Senhor, põe-me acima do alcance dos meus adversários. A história diz que o rei Saul alimentava um ódio muito forte contra Davi. Em duas ocasiões, o próprio Saul tentou tirar-lhe a vida e, em seguida, tramou para que Davi fosse morto na cama em sua casa. Mas Deus o protegeu e ele conseguiu, com a ajuda de Mical, sua esposa, fugir dos perseguidores que foram enviados por Saul para matá-lo. Ao descrever esse momento, ele diz nesse Salmo que, ao anoitecer, seus inimigos uivavam como cães à volta da cidade. Mas, pela manhã, ele louvou com alegria a misericórdia de Deus. Essa história está registrada no livro de 1 Samuel, capítulo 19. E, através dela, compreendemos algo muito importante. Quando Davi diz que, ao anoitecer, os seus inimigos conspiraram contra ele e que, pela manhã, ele celebrou a misericórdia de Deus, ele nos ajuda a compreender que a nossa vida é feita de noites de angústias e dificuldades, mas também existem manhãs de bênçãos e vitórias. Muitas vezes, as nossas noites são difíceis. Sentimos o perigo diante de nós. Os nossos inimigos emocionais, profissionais, conjugais, espirituais, uivam como cães à nossa volta. Mas aqueles que se refugiam no Senhor sempre terão motivos para agradecer a sua misericórdia pela manhã. O profeta Jeremias, no seu livro de Lamentações, capítulo 3, verso 22, diz que as misericórdias do Senhor não têm fim e elas se renovam a cada manhã. É maravilhoso saber disso, porque vivemos em um mundo onde só os mais fortes sobrevivem e poder contar com a força de Deus para nos sustentar em nossas angústias é algo extraordinário. Veja essa citação do livro Caminho a Cristo, página 100. Ellen White diz, Nada do que de algum modo se relacione com a nossa paz é tão insignificante que não o observe. Nenhuma calamidade poderá sobreviver ao mais humilde de seus filhos, ansiedade alguma lhe atormentar a alma, nenhuma alegria possuí-lo, nenhuma prece sincera escapar-lhes dos lábios, sem que seja observado por nosso Pai Celeste ou sem que lhe atraia o imediato interesse. Que declaração extraordinária! É por isso que Davi, pela manhã, louva a Deus pela sua misericórdia e proteção. Eu não sei quais são os inimigos que estão cercando a sua casa hoje, mas uma coisa eu sei, se você, como Davi, confiar totalmente no Senhor, Ele vai providenciar o seu escape. O choro pode durar uma noite, não se esqueça, mas a alegria e a bênção sempre virá pela manhã. Se você acredite nisso, feche os seus olhos e ore comigo. Querido Deus, querido Pai, muito obrigado porque, às vezes, nós olhamos apenas as barreiras, as dificuldades, as provações, mas o Senhor, como o soberano Deus da nossa vida, já olha para o escape, já olha para as saídas que o Senhor providencia na nossa vida. Mas, para isso, Pai, precisamos confiar, precisamos entender e precisamos clamar diariamente para que o Senhor renove em nossa vida, a cada manhã, as Tuas misericórdias. Eu não sei, Pai, quais são os inimigos que estão rondando a vida de milhares de pessoas que estão tendo contato com esse vídeo. Eu não sei quais são as dificuldades que eles enfrentam, mas uma coisa eu sei, e a Tua Palavra nos disse hoje, se confiarmos no Senhor, o Senhor nos enviará o escape. Então, Pai, dá-nos esta confiança e dá-nos a certeza de que, ao sairmos para as batalhas de hoje, ao enfrentarmos as nossas dificuldades, nós não estamos sozinhos. abençoa-nos e mais uma vez nos entregamos em Tuas mãos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te dê um dia de vitórias, que Deus te dê um dia de grandes realizações. Continue firme aí, segurando as mãos do Senhor. E se você foi abençoado, compartilhe este vídeo, deixe abaixo aí as suas necessidades, e nós vamos orar por você. Um grande abraço e até o nosso próximo Minutos de Esperança, se Deus assim o permitir. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe Esperança. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.